Uou vamos lá mão na máquina ó clicou aqui duas vezes olha só quem aqui aparece sim você a a gente tá aqui né temos uma substância na verdade sim uma substância uma substância bem simples baseado em uma única cor mas botão de jeito mal você entendeu que os nódulos dando um clique com botão de jeito mal se os nódulos aqui são formatos de elementos ponto e obviamente esses formatos diferentes elementos que nem eu já tinha comentado tem pixel art curva texto numa map etc e tal ok perfeito vamos pegar aqui e fazer o seguinte eu pegar aqui esticar é vamos dar um ganho aqui tá um opaco né tá só uma cor laranja opaca ok vamos vamos dar um ganho nela vamos dar um ganho nesse elemento nessa substância porque se trabalhar com substâncias aí é ser um alquimista digital essa é a grande de verdade legal vamos tentar incorporar o mapa de textura só ver aqui em bitmap aí você fala por que que você veio aqui agora porque exatamente todos esses ícones que estão aqui são exatamente todos esses ícones que estão aqui que eu estou passando o mouse tá e todos os ícones que estão aqui dando clique com o botão direito do mouse aí você fala poxa peraí então para deixar rápido e prático eu consigo acionar os principais itens de formatação na realidade criação de natureza de elementos ou seja os note né de qualquer ponto exatamente isso mesmo a tome que é novo ó clicou aqui arrastou ele fala poxa secretário é uma pista estuda mas cadê o mapa de textura então eu vou selecioná-lo vamos procurar que o mapa antes eu ver se em download que eu tenho a chopeira esse aqui essa floresta zinho aqui prontinho peguei a festa olha trabalhando todos esses formatos não tem nem show nem vela pra você tem os formatos inclusive de que é o roux que os formatos de foto de alta resolução foto profissional se tem os formatos já conhecidos como o targa o bmp o bitmap o psd do photoshop png jpeg tudo que você pode imaginar tá aqui então não tenho porque ter chorovela tá olha só e aí ele fala link prontinho eu trouxe como link ok e eu quero que seja refletido então só clica e arrasta prontinho olha só tá aqui ó prontinho olha que legal ó ó clicou arrastou com o botão esquerdo mouse consigo rotacionar né eu consigo cortar para o botão esquerdo chefe com o botão esquerdo volta da cilindro da sementa né eu consigo ter aí é a filha de cama ó eu vou colocar isso aqui o o o a logo né do substêncio ó plano então eu consigo ter aí a cilindro tá só para que vocês vejam a gente tá brincando um pouquinho né porque você se familiarize vamos salvar salva sempre, salva sempre vai que dá um apagão, falta de luz ele dá algum problema aí no seu computador ok, agora vamos fazer um mapa de relevo que é o vulgo normal map, o bump como é que eu faço? tá aqui, ó, clicou tá no novo, eu dei dois cliques por isso que ele criou dois, deixa eu até deletar um, ó, deletei os dois ó, de novo, ó, clicou, deu um clique só prontinho, é a mesma coisa eu ir por aí ou vir por aqui, ó, deixa eu até gostar aqui o mesmo ícone tá aqui presente ou botão direito do mouse e vir por aqui o embosso, tá, é a mesma coisa, tá bom só que eu preciso de um mapa de textura com escala em cinza, deixa eu duplicar esse daqui que a gente trouxe, dá ctrl c e ctrl v assim, ó, né aí você diz que você quer que ele seja convertido com mapa em escala de cinza ok, como é que você faz isso? todas as propriedades de qualquer nódulo vão ficar sempre à direita aqui da sua visualização base e parameters ó, minimizei tá aqui, mudo de color para grayscale ou seja, mapa de escala em cinza ok, vem aqui no grayscale perfeito ó, e aí, o que que eu faço? vamos, link lembre-se que sempre o resultado final vai estar no output então veio aqui, olha só e aqui o que que aconteceu? o que que tá de errado aqui? é que na verdade tem que ser o contrário tá, então o que que eu faço? eu quero o link deixa eu maximizar para não judiar das suas vistas deixa eu maximizar aqui essa janela pra vocês, tá opa, bem melhor, né botão do meio do mouse ele dá zoom in e zoom out, ok? então só para deixar claro e botão do meio do mouse ele aparece a mãozinha olha que legal só para não judiar das suas vistas esse cara aqui tá em escala de cinza correto? então o que acontece? vamos pegar ele jogar pra cá e jogar você pra cá opa o que que eu tenho agora? vamos lá vamos ver junto eu investi agora eu tenho o normal map ó, observa vou dar um zoom botão do meio do mouse você dá zoom, tá olha só eu tenho um mapa de relevo olha só ó se não tá tão evidente ainda que assim pra você muda a visualização ou troca a armação do óculos ou melhor as lentes do óculos que vai ajudar bastante olha só tá então o que eu tenho aqui ó deixa eu mudar até o o vem aqui ó janelas ao pênios deixa eu pegar aqui pra vocês ou melhor visit layout ele pergunta se eu quero reinicializar o layout eu digo que sim tá ok perfeito e aí tá aqui ó quando você ficar meio perdido basta reinicializar o layout tá então tá aqui ó mapa de relevo tá o laranjinha ficou de fora é é isso mesmo né o laranjinha ficou de fora porque assim não houve necessidade entendeu é possível aplicar a influência do laranja com o ambiente isso aí não tenha dúvida tá isso aí é tranquilo deixa eu maximizar aqui pra não ajudar de vocês ó clicou aqui ó então o que acontece o output sem esse nódulo aqui eu não vou ter resultado final ok o emboss é o que o emboss é um normal map não tem segredo aqui você que já mexe até com editor de imagem sabe desse conceito tá familiarizado correto e só que não se faz normal map ser um mapa de escala em cinza então eu fiz aqui o link com um mapa de escala em cinza você vê que tá até os pontinhos aqui é cinza ok e um mapa de textura qualquer não precisa ser esse aqui poderia ser qualquer outro tanto que qual é que é a prova disso deixa eu pegar um outro qualquer aqui só pra que vocês tenham uma ideia isso aqui isso aqui são pontos novos fez em substância design são coisas que a gente vai aprender a fazer tá só pra que vocês vejam deixa eu pegar um outro nódulozinho aqui um outro mapa de textura qualquer esse aqui por exemplo vai peguei esse isso já tá em cinza deixa eu pegar um colorido aqui esse colorido aqui japonês essa imagem japonês aqui eu falo que eu quero um link linkado ou seja se eu tirar lá do local vai quebrar o link ok correto tá bom perfeito opa então o que acontece eu desabilitei este linkei uma nova imagem ok e mantive o normal map tudo bem ó cliquei duas vezes aqui só pra vocês verem que todas as abas são soltas são livres tá vou pegar aqui ó só mostrar pra vocês manteve o normal map de um com o mapa de textura do outro perfeito salva e vamos continuar na próxima aula e vamos lá